Ok, de Jerusalém, de um dos teintos Jesus quando estava aqui em Israel ele via a mesma coisa que nós vemos Vocês estão vendo aqui o chapéu desse homem, essa fileira aqui? Essa fileira aqui é a diga de Jerusalém, do tempo de Davi Ok, então só para lembrar, de Davi cresceu depois para lá que quem construiu o templo foi Sá? Lomo, não Salomé Lomo, a força do seu outro Muito bom Ok, cresceu lá, então Jerusalém era essa parte Interessante, aonde que está o Monte das Oliveiras? Lá cá Isso, errado Aonde que está a entrada do templo, gente? Ali O leste Onde é que é o leste? Onde é que é o leste? Ali Vértil Onde é que está guia? Sim Ok, então Aí em cima seria no Monte das Oliveiras O que que é essa ava aqui em baixo? Não tinha dinheiro para terminar? Vale do euros Ok, então Jesus estava em cima, descia Então ele via toda Jerusalém Todo o templo, lá do Monte das Uribeiras Aí acontece o que? Acontece o primeiro Judá quando ele é levado cativo, depois também Israel é levado cativo, aí o povo do norte, que era Israel, vem pra onde, que sobraram? Se o norte é levado cativo, eles vão pro Sul, Judá era no Sul, então começa o que? A cidade a crescer do lado ocidental É ocidental Então Jerusalém começa a crescer Aí depois, Jerusalém teve várias Várias muralhas Várias muralhas Ok? Então Você tem aqui a pequenininha do tempo de Davi Aí depois você tem subindo até onde? Salomão no templo Você tem o tempo de Ezequias, lembra que a gente viu ontem? Onde está Ezequias? Sobe para Salomão Crescendo aqui e cortando lá no meio Aí você tem no tempo da época de Herodes A época de Herodes era como? Era tudo que você está vendo aqui Aqui à esquerda você vê o palácio de Herodes Onde que está a Torre Antônia? A Torre Antônia A Torre Antônia é aqui depois do templo Vocês estão vendo aqui? Quatro torres E por que a Torre Antônia? Por que Herodes queria saber o que acontecia onde? No templo Ele queria tomar conta Por que ele tinha um acordo com os ro-manos Ele era um rei que ninguém queria Como o antigo Presidente do Vasco Como é que chama? Todo mundo odiava mas queria ter um igual Não é verdade? Então esse era o Herodes O cara mais louco do mundo Tá? Então lá ele era mais alto para poder Estar vendo o que acontecia Herodes virando Ok? Esse daqui é o vale que a gente falou de ontem É o Chidron É o Chidron É o Chidron e o Viennão é do outro lado Ok? Chama Chidron Um vale europeu E o outro vale é qual? A gente falou Guiena Exatamente Guiena que em hebraico Guienon é inferno Ok? Onde provavelmente na época de Jeremias As crianças eram queimadas Eram ofertadas ao Deus Qual que é o vale de Guiena? Qual que é? Qual que é o vale de Guiena? Só para fechar alguns detalhes a mais aqui Olha que interessante Vê que você vai se lembrar Tá vendo aquelas portinhas ali? Aquelas escadas O que que é aquilo? É os murales da frente de vocês Vocês lembram disso? Algum lugar? Eu lembro Na casa ou não? Foi ontem Os cadareiros Ficam certo o tempo Deve levar outros pés Tá vendo aquele cantinho aqui? Aquele arco O que que ficava debaixo daquele arco? Ricardo Aquela rua herodiana das pedras que tá indo Aquele arco O que que ele tá Ele vai um pouquinho mais pra frente E atravessa ali Você chega em que lugar? Muro ocidental Olha só quanto tempo ocupa De levar na cidade E presta atenção só para um detalhe Veja que o norte da cidade é vazio A cidade sempre cresce Para o norte Não dá para ver daqui A gente lá pode ver as opções do Gólgota Agora dá uma olhada nessas casas E nessas aqui Vocês estão vendo a diferença Do pessoal que está morando aqui na Baixada E o pessoal que está morando na Quinta da Boa Lí Faz isso Era o pessoal mais simples Que morava Você mudou o negócio agora Bem aleatorados os humildes Amém Mas era o pessoal mais simples E o pessoal que era da classe sacerdotal Especialmente os sábios seus Que tinha muita ligação Direto com os irmãos O pessoal de Deus era o grupo do pessoal A ser mais ligado ao povo E os sábios seus eram mais elitrizados Então o pessoal mais rico Os romanos moravam ali Está vendo que você tem até um teatro Esse teatro nunca foi encontrado Na verdade Eles estavam ligados lá Então eles sabem que havia mais um cachorro Porque quando você estava lá tudo Não dá para encontrar Então você tem aí Essa visão geral Essa divisão de classes E a visão geral de Jerusalém Um pouquinho antes da excluição Da que vai encontrar Um bate-bola aqui Olhando para o templo Vocês estão vendo o templo, gente? A parte de cima era o cinedre Ok? O que foi no templo? Aí a esquina para cá A esquina sul com a esquina oeste É onde eu falei Que ficava o levita E fazia o quê? Então se você tocava o chofar Você via que era a região De todo mundo ouvia Porque aqui Do lado sul E para o lado mais leste Não tinha ninguém Era a região de agricultura Ok? Então Aquela Era a esquina Certinha para se tocar o chofar Para avisar do shabat Avisar das festas De lá Então todo mundo ouvia E outra E os mais religiosos Sempre foram os mais simples O mais pouco O pessoal O mais do povo Se acredita As estimativas Que a população Poderia variar Talvez entre 60 A 80 mil Só que essa população Poderia até triplicar Na época das festas E calcula-se Quanto de milhões de judeus Em todo o Império Romano Que foram mais de 60 Dos quais 60% dos caras É a área A área A cidade Ela é basicamente Uma cidade antiga É uma área Não sei exatamente Mas é uma área 4 mil metros 4 mil metros 4 mil metros 4 mil metros É Um pouco mais do que isso 4 ou 5 quilômetros quadrados É pequeno 4 mil metros Então a população Na época A China É um pouco mais de 50 É a cidade cinquenta vezes maior Hoje Jerusalém está com o que? Uns seiscentos e poucos mil Não é? Seiscentos e setecentos Oitocentos mil São seiscentos mil Deus e setecentos mil É É oitocentos mil Habitantes da cidade Hoje Que toda a extensão maior Tá? Mas é que dá pra gente ter uma visão Pintograficamente de olho Como é que era a cidade Um pouquinho antes da destruição Tem pouquinha coisa Que pode ser melhorada E remendada De modo geral Ela está bem fiel Para ser relativamente antiga Que monumento é aquele lá Olha esse teatro Um teatro Coliseu Romano Uma réplica É um teatro É um teatro Teatro romano Só que nunca foi encontrada A evidência O teatro O teatro é o meio O teatro é o... É A forma que está fora Dessa vida Cercada Ela foi feita Em 1960 Uma coleção Miguel sabe Miguel de que ano Que é a maquete Dece a 60 Em 1950 Em 1950 Estava em um hotel Holliday Não só procura A sua vida Então Aonde fica Deve Deve A sua vida Não E se ve Aquela Diz Se pegue lá dentro Isso E aquela parte Exatamente Do negócio Será Ó Ó Está ótimo. Está ótimo. Está ótimo.